Então, meu irmão, vim aqui, vim até a TV a evangelizar, desde aqui chego aí, você me acolhe, nós dois, e nós muitos. Vamos ler a palavra do Evangelho deste domingo, 3 de setembro, é o 22º domingo do tempo comum. É o texto de Mateus capítulo 16, versículos 21 a 27. Primeiro a leitura, como sempre, depois a explicação para então, em seguida a partilha. Vamos lá, primeiro a leitura, se tiver sua Bíblia aí, Mateus 16, 21 a 27. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, Deus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a própria vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. É esta, querido irmão, querida irmã, a palavra deste 22º Domingo do Tempo Comum é o dia 3 de setembro. Vamos lá para a explicação. A partir dessa época, de que época? Estamos chegando, digamos assim, ao meio, ao final da primeira metade do Evangelho e iniciando a segunda. Falemos assim, de uma maneira mais simples. Não é uma ruptura entre a primeira e a segunda, mas há contrastes. Quais contrastes? Comecemos pelo conteúdo. Se na primeira parte, tudo fora bem, os milagres se multiplicaram, as multidões se extasiaram, os adversários de Jesus eram silenciados e não podiam, com Ele, nos debates, perdiam sempre. Parecia uma vitória quase que de uma única voz. Um fato após outro, numa sequência quase bem integrada, na qual quaisquer adversidades eram sempre superadas. mas agora foi a cesareia de Felipe. Uma região frondosa, próspera, de grande vitalidade econômica, onde tudo parecia ser, se falar, ser ou falar de êxito. Justamente lá, Jesus começou a mostrar que era necessário ir a Jerusalém. Mostrar. Não se trata de escolher, não se trata de um debate para decidir, para que rumo ir. Mostrar é apresentar uma realidade já definida, já pré-determinada. E quem é o sujeito do verbo usado? Mostrar. Ser necessário. É algo como se se quisesse dizer assim, Jesus começou a mostrar, ser decisão de Deus, ir para Jerusalém. Mas já na Galiléia, 120 quilômetros de Jerusalém, Jesus enfrentava inimizades. Por que ir até lá? É o centro do judaísmo e o centro também dos inimigos do Senhor. Era para ir até lá e mostrar o perdão e a bondade e o designio de Deus. Até lá onde o estilizam. No grande templo de Jerusalém, o estilizam a própria vontade de Deus. Não foi lá enfrentar inimigos, foi lá mostrar que Ele é portador da paz. Deus entrou em Jerusalém, cavalgando um jumentinho, animal de paz, mas era necessário ir. E então, Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Não sei se você recorda, meu irmão, minha irmã, lá no capítulo 4 do Evangelho, aqui de Mateus, Jesus estando num contexto de jejum, foi tentado por Satanás. de que tentações falava. De transformar as pedras em pão, em favor de Jesus, de dispor de todos os poderes, tudo isso me foi dado, se me adorares, de atirar-se do pináculo do templo, e os anjos socorreriam. eram todas tentações de uma religiosidade que conviesse a quem quer distância da cruz. Pedro também estava contente por seguir o Senhor enquanto tudo ia bem. Não é bem assim quando as adversidades começam a se apresentar. E aí a resposta de Jesus afasta-te de mim, Satanás. Coitado de Pedro, era malévolo? Havia maldade aí? O evangelista quer retratar, quer ilustrar nosso Pedro como representante de toda a comunidade dos discípulos de todos os tempos. A tentação é de um seguimento de Jesus sem experiências de entrega ou de superação de egoísmos. E então a resposta veemente do Senhor, tu me serves de pedra de tropeço. Era proverbial naquela época para usar, para referir uma pessoa mal sucedida. Uma pessoa que estando em caminho tropeçava na pedra e caía e não podia mais caminhar. Pedro estava a se prestar como uma pedra de tropeço. Qual era o problema de Pedro? Não pensas as coisas de Deus. Não tem os pensamentos de Deus, mas os dos homens. Não era maldade, mas era pensar sobre Deus ao modo humano. Qual? uma divindade onipotente que vem em socorro das minhas preferências ou das minhas subjetividades. Não quis Jesus dizer que Pedro era um demônio. Não. Mas que estava tornando maus aqueles desejos sinônimos de óbice de impedimento de Jesus de Jesus de mostrar o extremo do amor de Deus. E então Jesus disse aos discípulos não apenas a Pedro. Olha, o evangelista está a insinuar que a questão não é só com Pedro. Quem quer me seguir vir após mim negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é desrespeitar a própria estima e a própria história. Não. Mas negue o egoísmo que inspira os caminhos e as decisões. Tome sua cruz e venha comigo. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem quer ser o salvador de si próprio? Quem quer ser? Centrar tudo numa história pessoal de triunfos vai se deparar com a realidade mais frágil de si próprio. E nem sempre conseguirá superar naquelas fragilidades radicais ou a mais radical das fragilidades que é a morte não terá nenhum êxito. Ninguém. por isso a pergunta o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a vida? Ou o que poderá o homem dar em troca de sua vida? Não há nenhum preço. Nenhuma possibilidade humana do homem vencer seus limites radicais se não for fazendo da vida um dom como fez o Senhor. Só supera a morte quem entrega a vida por uma causa maior do que si próprio. Eis aí o sentido da cruz que Pedro não entenderá e os cristãos de todos os tempos têm dificuldades para compreender e que só é possível superar para quem tem um vínculo pessoal muito profundo com Jesus Cristo. Vamos, meu irmão, minha irmã para a segunda parte da leitura orante é para o vigésimo segundo domingo do tempo comum é Mateus 16 21 a 27 como sempre um caminho indispensável é o da pacificação interior isso para que nossa oração não seja uma mera fraseologia pronunciada de modo autômato como se estivéssemos a repetir palavras habituais a pacificação é para que mergulhemos em nós mesmos e falemos a partir de dentro não de atos habituados a fazer até de maneira refletida respire fundo por favor você eu numa posição que favoreça o recolhimento vamos fazer isso de maneira intencionada respirar fundo para preparar a minha interioridade a oração lentamente lentamente assim como os pulmões cheios de ar repletos de ar também minha interioridade repleta de consciência e de profundidade e vamos pedir que o Espírito de Deus venha orar em nós Espírito Santo de Deus fonte de divina de vida de amor vem nos fazer vem nos ajudar a amar a palavra e amar a quem a pronunciou o próprio Senhor Jesus vem qualificar nossa inteligência para que acolhamos para que interpretemos para que nos deixemos iluminar vem alargar a nossa liberdade para que acolhamos e para que entreguemos a nossa própria vida a palavra pronunciada por Jesus Cristo glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém agora vamos imaginar as palavras do Senhor pronunciadas aos discípulos como no domingo passado também agora vamos imaginar a região de Cesareia de Felipe exuberante generosa um ar bastante agradável região ensolarada árvores frondosas vegetação pujante colheitas abundantes tudo vai bem lá e eis o Senhor a falar a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém talvez quando Jesus fala de Jerusalém aqueles discípulos até brilham os olhos afinal Jerusalém era uma metrópole ir visitar a grande cidade para os padrões da época havia todo um fascínio em torno a magnitude daquele templo famoso bonito suas paredes internas eram em grande parte revestidas de ouro contavam-se histórias e histórias lendárias ir a Jerusalém mas sofresse muito Jesus deveria muito sofrer por parte dos escribas dos chefes dos sacerdotes seria morto tente imaginar aqueles discípulos se até dias antes as multidões o assediavam as vitórias eram retumbantes os demônios eram expulsos eles discípulos até tinham visto o vento e o mar obedecer Jesus caminhara sobre as águas eles discípulos capítulo 14 tinham até se ajoelhado em atitude de adoração diante do Senhor e agora estão lá a ouvir sofreria muito seria preso seria morto ressurgiria a ideia da ressurreição lhes era desconhecida sofrer ser prisioneiro morrer ser morto tudo parece o contrário do que tinham contemplado até as vésperas tente ver Pedro sempre sempre ele a falar com sinceridade com espontaneidade tomou Jesus a parte tente ver vamos ver você e eu Pedro é gesticular Senhor que Deus não permita não fale assim Senhor quão retas eram as intenções daquele bom homem e aquela frase afasta-te de mim Satanás imagine a fisionomia sofrida desapontada decepcionada daquele homem rude pescador talvez analfabeto afasta-te de mim ou põe-te atrás de mim Satanás recomeça o discipulado mas os pensamentos humanos os pensamentos humanos desorientam a vontade e o querer de Deus talvez Jesus tenha até falado a Pedro do que foram as tentações lá no deserto que o filho de Deus as tentações que o filho de Deus deveria se aproveitar da sua condição divina como se fosse um privilegiado e ele Pedro também participaria daquelas vitórias privilegiadas mas Pedro os teus pensamentos não são os de Deus são os dos homens parece que Pedro começa a estremecer mais tarde vai até pedir será que vale a pena Senhor deixamos tudo e te seguimos começa aqui uma grande crise naquele homem será que vale a pena segui-lo mas vamos imaginar Jesus agora não apenas com Pedro ele se reuniu aos discípulos todos e aquela frase se alguém quer vir após mim ou melhor ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome sua cruz siga-me será será que não teria sido melhor permanecer lá no lago e ser apenas um pescador tomar a cruz seguir negar a si mesmo parece um contraponto grosseiro estúpido será que o Senhor não está a delirar será que não estaria ele a gostar de sofrer são dúvidas que afloram a mente mas o Senhor continua o que poderá dar o homem em troca de sua vida e agora vamos nos pôr lá nós também fomos para Cesareia de Felipe com o Senhor nós também conhecemos aqueles gostos de triunfos de êxitos de soberania quem sabe até de vitória sobre os outros de direitos diante de Deus talvez gostaríamos de colocar a nossa causa egoísta como uma causa de um Deus que se entrega e ama ao extremo por isso quem quer perder sua vida quem aceita perder sua vida vai ganhá-la parece que o Senhor olha para mim e para você está a pedir por calco a causa você entrega sua própria história pessoal é para sucesso é para acúmulos é para triunfos é para vitórias sobre outros talvez o Senhor esteja a perguntar a mim e a você a quem vai entregar sua vida aqueles seus esforços mais nobres e mais sublimes e as suas capacidades mais elevadas dedica a qual busca a qual causa talvez o Senhor está a fazer estas perguntas a mim e a você talvez até eu seja tentado a dizer que sou religioso que dou o dízimo que ajudo em muitas causas nobres verdade e o Senhor até interrompe para dizer reconheço mas é bem possível que ele esteja a perguntar sua vida pertence a quem a suas conquistas ou a seu Deus o Senhor está a perguntar isso para mim e para você não porque quer ser alguém que cobre mas alguém que está a dizer que é a hora de direcionar ou redirecionar as minhas grandes escolhas e eu posso lhe dar uma resposta agora em forma de oração minha resposta não é a síntese racionalizada de algumas reflexões mas é uma resposta o Senhor que me ama e que me convida a ir com ele minha resposta é minha oração e que me ama e que me ama Obrigado.